É possível fazer aquele corte de camadas perfeito em menos de 5 minutos? Então hoje eu vou mostrar uma técnica simplificada de corte que vai fazer você faturar muito dinheiro. E a primeira coisa que a gente vai fazer nessa técnica é pentear o cabelo. A gente fez uma divisão aqui no meio, partimos o cabelo bem no meio, jogamos as duas laterais aqui pra frente e a gente vai fazer o seguinte, a gente presta atenção no truque. A gente desembaraça bem o cabelo, pega o pente bem retinho e faz isso, trazendo a parte de trás e a parte da frente deixando ela bem reta. A primeira coisa que a gente vai fazer é um corte reto. Reto mesmo, sem técnica de point cut, de ponta de tesoura, é só um corte reto. Pronto, terminamos o corte reto, vamos pro outro lado e fazer a mesma coisa. A gente pega aqui o pente reto e alinha esse cabelo por inteiro aqui na frente. Depois de alinhado, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos lá do outro lado. E aí E aí E aí E aí A gente vem só acertando aqui o corte. Em seguida, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cabelo, jogar ele aqui todo pra cima. Pronto, gente, subimos todo o cabelo. A gente penteou todo o cabelo pra parte de cima. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar como base a última mechinha aqui. A última mechinha da parte de trás. Veja só. Percebam que tem uma mechinha aqui, essa parte maior, essa parte de trás. A gente vai começar bem abaixo. Vamos supor uns 4 a 5 dedos abaixo dessa última mechinha. Tá aqui a mechinha aqui em cima. A gente vai começar o corte mais ou menos bem aqui. Mais ou menos uns 4 a 5 dedos. Nessa região. Então a gente vai começar até unir essa ponta com a outra. A gente joga o cabelo todo pra cima. Não se preocupe se a parte de trás cair um pouquinho de cabelo normal. Ela vai fazer muita diferença. Ó, chegou aqui. A gente percebe aqui, ó. Que tem a partezinha de trás, né? Já chegamos no limite. A gente determina aqui onde vai ser o corte. Vamos fazer um corte único. E pronto. Essa foi a nossa técnica de corte. Agora eu vou secar esse cabelo e mostrar como é que ele vai ficar pra vocês. Vejam só. Ele já ganha um formato. Em V. Fica um cabelo levemente em V. Cabeça. E todo em camadas. Aquelas camadas bem destacadas. Aquelas camadas incríveis. Sem muita escadinha. Sem muita marcação. Agora eu vou secar ele e trazer ele depois de uma escova modelada incrível. Outra dica é que vocês passem um pouco de mousse modelado nas pontas. Pra que essas camadas fiquem mais em evidência ainda. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado perfeito da nossa técnica. Vejam só como ficou incrível esse cabelo. Camadas vindo bem da altura do ombro até a ponta. Esse é o corte pra quem gosta de bastante movimento no cabelo. Vejam só que lindo que ficou esse corte. Agora eu vou mostrar aqui como é que ele fica de frente. Vejam só o movimento desse cabelo. Que incrível. A frente traz toda uma abertura pro rosto. Esse corte ele casa bem com todo tipo de rosto. Vejam só que incrível que ficou. Que lindo. Pois é, gente. E esse foi o resultado da nossa técnica de hoje. Espero que tenham gostado. E não deixe de curtir, de seguir o nosso canal. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!